O campus da UF na cidade inaugurou hoje um novo espaço dedicado à memória da odontologia em Nova Friburgo. O Instituto de Saúde de Nova Friburgo, órgão de ensino superior vinculado à Universidade Federal Fluminense, inaugurou nesta terça-feira o Espaço de Memória da Odontologia. O local faz parte dos preparativos para o bicentenário e tem o objetivo de preservar a história da área e do município, o transformando em um novo atrativo turístico da região. Autoridades, professores e alunos estiveram presentes no evento. O espaço leva o nome do professor Cresos Vinícius Deppes de Gouveia, pró-reitor de extensão da UF, que possui diversas passagens em órgãos e entidades de ensino superior. O acervo conta com documentos, fotos, equipamentos, mobiliários e peças inéditas, que mostram a evolução da odontologia. A visitação é aberta a todos que também podem contribuir com o patrimônio fazendo doações.